Seja muito bem-vindo aqui a mais um vídeo do canal Vídeos da Vida. Meu nome é Gustavo Norato e nesse vídeo eu vou falar pra você sobre o Adobe Podcast. Primeiro eu vou ensinar pra você como você pode estar utilizando e o que ele é. Primeira coisa, o Adobe Podcast diz que ele vai melhorar a sua voz, pegar um áudio com ambiente com ruído, como o que eu tô aqui, tem um ambiente grande, com eco. Só que esse aqui você tá vendo nesse áudio aqui, é o áudio com supressão de ruído diretamente do OBS, então ela faz o tratamento do áudio ao vivo e também tem um microfone que ele é bem de qualidade. Mas o vídeo que a gente vai ver foi gravado com o iPhone em um outro ambiente aqui também, mas é um ambiente que tem um pouco de eco e então eu tava querendo tratar esse áudio ali com o Adobe Podcast, essa inteligência artificial aí. E como que ele funciona? A primeira coisa que você precisa, eu vou mostrar aqui na tela, vamos aqui pra tela, então você precisa do vídeo, certo? E você precisa separar o áudio, porque o Adobe Podcast ele aceita somente áudio em MP3 e áudio em Wave, então são dois formatos de áudio que o Adobe Podcast aceita, tá bom? Então, vamos lá, pra você separar o áudio do seu vídeo no seu computador, tu precisa ter instalado o VLC ou aquele MediaPlay 321, alguma coisa assim? Precisa tê-los dois instalados, ou um ou outro, tá? Eu utilizo o VLC, é muito simples extrair o áudio com ele, você vai abrir o seu vídeo e tá... No meu caso é esse vídeo aqui, tá? Olha só, deixa eu sair da tela cheia aqui, eu tenho esse vídeo aqui. Nesse vídeo aqui, eu faço simplesmente assim, ó, venho em Mídia, Converter e Salvar, eu adiciono a mídia que eu quero, que é, no caso, esse vídeo aqui, ó, então eu venho aqui e adiciono o vídeo que eu quero, adicionei ele, quando eu vim aqui em adicionar, eu vou vir aqui, ó, em Converter e Salvar, certo? Ele vai pra próxima etapa. Na próxima etapa, ele pergunta qual é a fonte, eu já deixo, é a fonte, é o vídeo que eu já coloquei ali na etapa anterior, e depois ele me pergunta assim, qual as configurações de conversão você quer? Eu escolho, quero converter em MP3, ou posso escolher também em Wave, tá? Não sei se tem Wave, não, acho que não tem, tá? Mas tem MP3, ó, MP3, tá? Então eu vou converter em MP3, posso também trabalhar aqui as configurações do MP3 aqui, tá? Como, por exemplo, a qualidade, então eu posso colocar em uma taxa de bits maior, tá bom? Então vai ficar o meu critério isso daqui. E eu posso vir aqui, ó, em Exib Saída, clicar em Exib Saída, eu deixo sempre marcado essa daqui, e vou falar pra ele onde que eu quero salvar, eu vou nomear aqui, então posso falar pra ele, ó, eu quero o Audio 2. Por exemplo, aqui eu já converti aqui pra ficar mais rápido pra você, né? Pra gente ver aqui no vídeo, senão ia demorar muito. Vou clicar em Salvar, beleza? Quando eu clicar em Salvar, eu vou clicar em Iniciar. Aí ele vai fechar essa tela aqui. Quando ele fechar essa tela, eu vou... ele não vai converter automaticamente. Aí quando ele fechar a tela, eu vou clicar no Play aqui, e vou deixar o vídeo passar. Aí ele vai tá salvando, quando ele finalizar de reproduzir o vídeo, aí ele vai ter salvo o meu... o meu áudio, tá bom? Bem simples, bem direto. E aí ele vai ter salvo o meu áudio em MP3, tá? Então é muito fácil, muito simples de você converter. Depois que eu converter, aí sim eu vou no Adobe Podcast. O Adobe Podcast, ele é... tá na versão beta. É... ele tem... Tá gratuito nesse momento, então você consegue entrar nele. Entra lá, podcast.adobe.com E aí você vai em Seguin, tá? Então você vai fazer um login, ou vai criar uma conta ali, tá? Se você não tem conta, você vai ter que criar uma conta ali. Pode ser com a sua conta do Google, pode ser com a sua conta de e-mail. Então, parece que também tem como entrar com o Facebook, alguma coisa assim. Enfim, você pode entrar com o seu Google. Depois que você entrar, vai aparecer essa tela aqui. Onde você tem o... Enfim, é space e o mic check, tá? Então, no caso a gente quer esse primeiro aqui, tá? Então, esse Enfim aqui. Beleza. Depois que você fizer isso, ele tem um exemplo aqui. Então ele tem aqui, olha só. Aqui é o exemplo do áudio sem estar ligado o tratamento de ruído. E tem um ambiente com ruído, tem um ventilador ou alguma coisa por trás. E aqui é com ele habilitado. Você percebe que em inglês ele fica bem bom? O Adobe Podcast, ele não trata o ruído do áudio. Ele pega o seu áudio, a sua voz, e ele transforma em uma voz criada por inteligência artificial. Então ele não está pegando o seu áudio. Ele está transformando a sua voz. Ele está copiando a sua voz, transformando em um dado de inteligência artificial com o mesmo timbre, com a mesma coisa que você está falando, no mesmo formato. E aí ele está jogando para você de volta. Certo? Vamos lá. Então eu joguei aquele áudio, você pode observar que esse áudio aqui que eu joguei é o áudio que eu joguei. Deixa eu voltar aqui. Não é essa que passa aqui. É essa aqui. Esse áudio que eu joguei aqui, olha. Ei, engenheiro eletricista ou eletrotécnico, eu tenho um recado muito importante para você. Você gostaria... Está vendo? Eu não tenho uma qualidade muito boa. E aí eu joguei aqui. Eu já subi ele, tá? Ele fica assim, arraste para cá para você fazer o upload do vídeo. Eu fiz o upload e já finalizou aqui. E eu vou colocar para você ouvir. Tanto que é o mesmo áudio, eu vou desligar aqui. Em um prédio de mais de 20 pavimentos. Quem tem acesso a documentos... Esse é o áudio original. Agora eu vou ligar a inteligência artificial dele. Documentos como o memorial descritivo, o memorial de cálculo, proposta comercial, dentre várias outras coisas. Biblioteca automática para fazer os seus projetos mais rapidamente. Quer se especializar em projetos elétricos e ter acesso a tudo isso? A Gemassa Treinamentos... Assim, na minha opinião, para quem já está acostumado com a minha voz. Talvez para você perca um pouco de qualidade e talvez você não perceba tanto. Talvez você esteja ouvindo no celular e talvez você não perceba tanto. Mas no fone de ouvido, eu consigo perceber que a voz ficou um pouco trêmula. Ficou um pouco anasalada também. Ele filtrou os ruídos, sim. Tirou o ruído. Mas a voz ficou um pouco anasalada. E ela ficou um pouco falhada, assim ó. Como se estivesse falando assim, sabe? Tipo, vai falhando, sabe? Mas isso é uma coisa minuciosa. Eu testei há um tempo atrás ele. E ele realmente também deu essas mesmas questões. Ele ficou... Eu testei com áudio com duas pessoas. E ficou extremamente ruim com o áudio de vozes femininas, tá? Eu não gostei. De verdade, eu pensei que eu ia gostar muito dele para otimizar o áudio dos meus vídeos. Para trazer um áudio melhor. Mas eu vi algumas pessoas fazendo review dele. Mas realmente não funciona do jeito que é para funcionar. Você pode ver que no meu caso aqui, funcionou mais ou menos. Funcionou, tá? Não vou dizer que não fica ruim. Mas como a gente sabe, é uma versão beta. E como a gente sabe, inteligência artificial, Ela está aprendendo a cada momento. Então, cada momento que uma pessoa envia um áudio, Que ele analisa o áudio, Que a pessoa baixa ou não, entendeu? Ele vai analisando se o áudio está melhor. E vai aprendendo com esses novos dados. Então, nesse momento eu, fazendo essa análise, esse review aqui para vocês do Adobe Podcast, Não utilizo e também não indico você, talvez você testar na tua voz. Talvez a sua voz funcione melhor. Talvez o áudio do teu dispositivo também fique melhor. Isso eu não tenho como te dizer aqui. Certo? Mas, vale o teste. E vale o teste daqui uns três meses de novo. Porque tem mais ou menos uns dois meses que eu testei. Mas eu voltando aqui, ainda não está razoável para mim, não. Eu não vou utilizar e... É melhor utilizar outros métodos de supressão de ruído, Como por exemplo aqui, diretamente no OBS. No OBS é bem facinho, bem direto. Eu consigo fazer essa opressão de ruído. Beleza? Então é isso. Espero que você tenha gostado. Qualquer dúvida, comenta aqui embaixo. Mesmo que você não tenha dúvida, comenta aqui embaixo. Valeu, gostei. Eu já fico muito feliz de receber o seu comentário. Ele realmente me ajuda. Se tiver alguma sugestão também de tema, de vídeo, Traz aqui para o canal que eu vou trazer para vocês. Muitos assuntos legais aqui sobre tecnologia, Sobre tecnologia artificial, review. E muitas outras coisas da área de tecnologia. Beleza? A gente se vê em um próximo vídeo. E agora vai aparecer aqui um vídeo para você assistir. E vai aparecer um botão de inscrição, se você não é inscrito. Então aperta no descrição e depois você aperta no vídeo Para continuar assistindo outro vídeo aqui do canal. A gente se vê em um próximo vídeo. Tchau, tchau.